Bom dia, eu sou a doutora Bruna Scarenci e hoje em Dicas de Saúde, em parceria com o Jornal Vale, a gente vai falar sobre exercícios aeróbicos e emagrecimento. É um assunto também que todo mundo me pergunta qual tipo de exercício fazer, o que seria legal para emagrecer, para facilitar essa perda de peso. Então, assim, a gente sabe que atividade física em geral, exercício físico, tanto aeróbico quanto exercício resistido, que é exercício de força, ele sempre vai melhorar, ele sempre vai ser melhor do que o sedentarismo, ponto final. Isso é uma coisa inquestionável. Então, o exercício físico em si, independente do tipo, ele vai melhorar resistência insulínica, então ele melhora o metabolismo do carboidrato, então ele melhora a perda de peso, sim. Ele vai melhorar pressão arterial, então pacientes hipertensos, pacientes com pressão arterial limítrofe, eles têm uma melhora absurda quando eles começam a fazer exercício. Ele melhora a dor, sempre vai melhorar a dor, porque ele vai modular alguns hormônios, então você tem um limiar de dor aumentado quando você faz exercício. E dentro de diversos benefícios, né, do exercício físico. Mas a principal questão é saber o que que eu faço para facilitar o meu emagrecimento. Eu faço o seu aeróbico? Eu faço a combinação dos dois? Eu faço exercício de musculação? Então, os estudos mostraram, desde 1995, a gente já tem estudos que comprovam que o que é melhor para a perda de peso, e não é só perda de peso, quando eu falo emagrecimento, eu falo de perda de gordura. Então, o que é melhor para a perda de gordura é o exercício resistido, é o exercício de força. Os estudos todos demonstram que com exercícios de força, você tem uma perda de gordura mesmo por até 72 horas. O exercício aeróbico, ele te dá condicionamento cardiovascular. Então, a partir do exercício aeróbico, você tem mais fôlego, você tem mais resistência, aí sim você consegue pegar mais peso, você consegue fazer uma musculação mais eficaz, mais eficiente, porque quando a gente fala de musculação, a gente não fala de pezinho leve, a gente tem que falar de exercício de força de fato. Então, realmente é preciso pegar peso para você ter perda de gordura. Então, realmente é isso, a musculação se mostrou mais eficaz do que o exercício aeróbico isolado. Então, no exercício aeróbico isolado, você teria uma perda de massa muscular maior do que de gordura. Então, para vocês que querem perder peso e perder gordura, façam sempre musculação, que é muito importante. Tá bom? É claro, sempre procurem seguir uma orientação especializada de um médico, de um educador físico, que é bem importante para você não ter lesão. E é isso, gente, deixem suas dúvidas no Facebook, que a gente tenta responder ou gravar no próximo vídeo, tá bom? Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!